Esse é o Fabelio! Boa! Boa! Ave Maria! Ade! Vem! 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 Aumenta o beat, vida, por favor! Ei! Ei! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Então se liga, parece que eu te mato! Não é mais ruim, você é rato! Agora, mano, eu te pisoteio! Por isso que a reposcaiu é drill, não, não tô de feio! Ei, magro, sou mago, eu só posso magia! Por isso que eu causo até desitimia, ritmo e poesia! Eu espero que você seja bem, espero que você seja preparado! Eu espero que você não mande decorada, só mande verso improvisado! Você tá pisando aqui na leste, meu parceiro, bem lembrado! Mas não importa a localidade, seu assunto é freestyle e vai ser amassado! Por quem? Por você que eu não vi meu parceiro do olho aos redores! Tô vendo que meu dia eu tô bem tranquilo mesmo não vivendo só os melhores! Mas eu sei que o bagulho é desse jeito mesmo, tem que tá pronto! É a Libertadores! Jogo do horrores! Cê é o Valdívio amado, tem fibrose! Tá morrendo na companha! Tá ligado? Eu tenho a manha! Quando eu bato, cê apanha! Quando eu rimo, ele me acompanha! É sobre o beat que eu falo! Cê já sabe que é de atranda! Para os moleque que vem! Agora a noite espanca! Seja na leste ou dentro de casa, eu te amasso dentro do seu bairro! Dentro do meu bairro só faltou rimar! Por isso que na batalha, sabe eu vou te engasopar! Isso é Libertadores! Bem lembrado Zé Ruela! O jogo até a final e até lá quebro só canela! Se você conseguir me pegar! Porque eu tô o jogo inteiro driblando! E você não consegue me alcançar! Fica tentando pegar! Pra quebrar minha perna que a onze é Ruela! Parceiro, cê quebra uma aqui! Com o outro eu faço o que cê não faz com duas telas! Vixe! Tá nervoso o vacilão! Tá com o mic na mão! Tá tremendo na emoção! Tô ensinando a rapê! Quem tá na voz é o pretão! Não adianta, meu mano! Sabe por quê? Não bota o meu amor no fogo! Você é cheio de drible! Alguém avisa pra ele! Rolinho não ganha jogo! Mas humilha o adversário! Se depois do rolinho você fizer um gol! Ele fica te olhando com cara de otário! Futebol e freestyle é arte! Você sabe que a banha faz parte! E quando eu toque rimando parceiro! Isso é espetáculo a parte! Isso é espetáculo a parte! Sem maldade você agora bate! Mas só que agora sem rebate! Espetáculo merda eu toque tomate! Não adianta! Sabe por que na batalha? Só rima na derradeira! Já que eu toque tomate! Eu to gritando no seu ouvido! Igual venda de feira! É? Então olha a macaxeira! Amassando comédia que não rimou nada! Desde a segunda até a sexta feira! Porque você não tem a rima rara! Você jogou tomate em mim! Seu camisa 10! Matei no peito e chutei na sua cara! Oh, 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 oh! Gerão coming pra cima pro segundo round, eh meu real! Vei generão! E ai DD Eri rätt e! Alê? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E ai? E ao Platão? Que backwards! Will, go, 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 go! E aí Zona Leste, vem com mais caralho, Celeste Caralho E aí Zona Leste, vem com mais caralho Cala a boca, Zé Ruela, olha pra mim você gela, porque pra mim isso é Nutella Tava falando pro pai que cê me deixa banguela, não Sem maldade meu mano, sabe que agora eu faço meu free E aí o sapo tá de ser no banguela, ainda conseguiu fazer a favela sorrir E o bicho cê toma, fiquem na batalha, ele tá com hematoma Existe o banguela de treinar o seu dragão Mas se eu tô aqui na Leste é como a maçã magrão Cuidado com a emoção, nessa de querer me pisar, tropece e cai com a cara no chão Não me leva a mal, sabota fez a quebrada sorrir Mas você não vai fazer eles pensar a rima no mal Pior que você é impossível, por isso que cê é horrível Tá descendo o seu nível, sabe por que na fase é momentâneo Eu tropecei no chão, o pé que tava engatilhado no crânio É, foda-se, eu lembrei de um bagulho que cê me falou Que era contar o pretão que eu tô batalhando, só que cê veio com caô Pega a visão, cê tá tombando, pretão De frente aqui é um neguinho, não é um branco Quando eu te amasso eu chuto você, mano Cê vai parar em cima daquele barranco Não, porque sua rima é decorada Eu não paro em cima do barranco Acostumada a quebrar barricada Não adianta, meu mano, sabe por que? Tô no caminho Realmente eu me chamo de pretão Pra esse sistema que me vê como neguinho Mas você é um príncipe, mano Pega a visão, hein, neguinho A vida é louca e ela tá te testando Se você nunca foi um neguinho Nunca vai poder ser um pretão Se cê manda os versos assim tão fraquinhos Nunca que cê vai ganhar do magrão Como não, como que eu já ganhei Cê manda de camarada, você me chamou de príncipe Eu descordei, sabe por que na batalha Esse cara agora eu já finalizei Já que tá tocando drill na leste Eu sou burro, eu não sou príncipe, eu sou rei Aquela plateia foi meio desincronizada Mas deu pra... Foi interessante Vamos lá, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round, unanimemente na casa Se vocês pedirem o terceiro round Levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua mão, levanta a sua mão Chega a humildade Satisfação total Eu venho, eu sinto sentado na casa, certo? Se não perdeu nada pro rap Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se não perdeu nada pro rap, não Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Na estratégia cê falou que era acima da média Mostrou calcomédia Não adianta nada, parceiro, querer correr Que eu seguro suas rédeas Cê fala que era o magro Que você é magro pra mim tá tirando No caldeirão, meu parceiro, eu tô vendo a poção E é eu que tô te feitiçando Só conversa cabuloso Daquele jeito, respeita o moço Aonde você entrará que vem torto Esse daqui é o papo que eu mando, caboclo Pega a visão Que agora você pode voltar pra onde quiser Busca a poção Porque nesse universo eu que tô vago E é isso e fé É fé, é fé Realmente eu já tenho zelo Como que cê chama de comédia Se toca o trio, vira um pesadelo Sabe por que, meu mano? Agora que você vai cair Não discorde de mim Você não me enfeitiça Esqueceu que eu sou dono do elixir Elixir sai da minha frente Por isso que na batalha Eu vou entrando na sua mente Cê não me enfeitiçou Por isso que nós te frita Cê tomou a poção da decorada infinita Isso é papagaiada Eu tomei a poção da rima bem improvisada E aqui eu sei bem o que eu ponho pra fazer acontecer Um pouquinho de rima, punchline e nada de você Nada de mim, mas eu tô entregando tudo Não adianta, meu mano Sabe que eu entrego flor, rima e conteúdo Não, ele não tem decorada Não, vocês tão vendo o magão Cê esqueceu o ditado na quebrada Quando cê gagueja, cê pega a razão Pega a razão pra você que tá aqui no debate Meu parceiro, seu gaguejo aqui na batalha É tudo freestyle E aí eles entendem mesmo A razão não tá provada na certeza da palavra Mostra pra você que eu não ramelo E quando eu atiro, ela não volta Ela não volta, para, para na testa Por isso que eu tô batendo agora Estrago sua festa Bota o capacete que isso é hip hop Abaixa não porque o pai vai te dar um headshot Headshot como se cê é tantam Não consegue mirar e agora vai dar que é o butantam Cê quer me mirar de headshot Sobe lá, molecote, e pinta amanhã Não, eu tô tentando agora Não viu, eu já acertei o seu pote Não adianta não, manda aluado Manda mais alto franguinho da Norte Sabe por quê? Ele tá tudo esse cara, vai até amanhã É tipo a música da vacina Chuta na sua bunda até o bumbum, tá? E é barulho pra essa batalha! Vamos que vamos, Zona Leste, cabuloso! Hoje o bagulho tá sinistro, certo? Por ordem de rima Barulho que gostou do representante Norte Magro! Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Yongui! De leve Yongui, mas vamos ver pelos jurados em 3, 2, 1 Yongui 3 a 0! Barulho pro Magro é metropó!